Eu já passei por muitas experiências de violência, tanto simbólica quanto física, por parte do meu pai. Eu denunciei várias vezes o meu pai, não existia a Lei Maria da Penha. Minha mãe também cedia a pressão social de retirar a queixa. A violência era contra minha mãe e, consequentemente, nós íamos defender e aí acabava se voltando para nós também, eu e o meu irmão. O meu irmão, que viu tudo isso, ele também se tornou um agressor da mulher dele. Mas a minha cunhada não seguiu os mesmos passos, não aceitou isso, até por ajuda minha e da minha mãe, já que depois de me ouvir falar muito, também já começou a ter uma consciência e aí ela denunciou e se separou. Eu tive namorados que não me permitiam sair de casa e aí você sempre acha que aquilo é um cuidado. Aquela velha história, aquela velha frase de que quem ama cuida. Ou então, jogar a roupa fora, pegar sua roupa escondida e jogar a roupa fora, te seguir nos lugares onde eu estava. Além de toda a violência simbólica, física, toda a violência sexual, toda a violência que a mulher, de forma geral, sente, a mulher negra ainda tem esse encontro com o racismo. Então já fiquei com alguns rapazes, conheço alguns rapazes que buscavam em mim o estereótipo, sabe? Da negra que tinha que contemplar aquele ideal de sexualidade que a sociedade construiu. No término da minha relação, da minha primeira relação abusiva, eu tive uma depressão, tive que procurar ajuda mesmo psicológica, psiquiátrica, para lidar com isso e eu me sentia, num primeiro momento, a gente entra num estágio de negação. Então você nega que você está em um relacionamento abusivo. Então eu negava num primeiro momento. Depois a etapa de aceitação, de que você está num relacionamento abusivo e de que você precisa sair desse relacionamento. Então parece que hoje eu olho para tudo aquilo que eu passei e falo, nossa, eu poderia ter denunciado isso e aquilo, né? Não precisava ter esperado chegar onde chegou, né? Então, veja, eu só denunciei o meu pai, porque é a violência física, a violência que as pessoas acham que é a violência mesmo, né? E as outras violências eu não denunciei, até porque eu não tinha esse entendimento. A denúncia é extremamente importante, extremamente importante. Óbvio que cada mulher vai ter o seu tempo de denúncia. O importante é oferecer apoio, ajuda, o máximo que puder, esperar o tempo dessa mulher, né? Mas é de extrema importância a denúncia. Eu hoje não deixaria de denunciar.